Vamos para o grande dilema da ortodontia e da ortopedia, a briga entre funcionalistas, ortopedistas funcionais e ortodontistas. Quando tratar e quando não tratar a classe 2? Por que tratar? Quais os aspectos funcionais que justificam o tratamento precoce da classe 2? Quais as alterações funcionais de um paciente classe 2 em crescimento e desenvolvimento? A classe 2 é muito além da relação oclusal que a gente vê no paciente. Identificar a relação de classe 2 no paciente infantil é entender os aspectos associados a essa maloclusão. Overjet, a interposição ingual, a interposição labial, o padrão respiratório, a relação transversa. Tudo isso a gente vai conversar nesse curso sobre classe 2. Entender o diagnóstico dessa maloclusão, a origem do problema vai ser um dos pilares desse curso. A gente vai trabalhar muito sobre quando a mandíbula está pequena, quando a mandíbula está rotacionada e quais os dispositivos que a gente pode utilizar, lançar a mão para realmente ter sucesso no nosso tratamento. Tratar a classe 2 é muito mais do que simplesmente instalar um dispositivo ortopédico funcional para avançar a mandíbula e estimular ela a crescer. Não é isso, é muito além disso. E esse curso vai trazer para você embasamento no planejamento do paciente com a classe 2 na infância. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua prática clínica, assim como fez na NEM. Espero lá! Tchau! Tchau! Tchau!